74 anos no mercado, não é brincadeira, hein, gente? Pra se manter firme, fazendo sucesso durante tantos anos, é claro que vocês têm que trabalhar muito bem, vocês são de parabéns. Dá qualidade pro cliente. E continuam com as promoções, não é verdade, Marcelo? Sim, sempre com promoção, os melhores preços, a melhor condição de pagamento em seis vezes sem a cresce. Então, olha, além disso tudo, gente, eles têm aqui muita qualidade pra você, óculos maravilhosos. Esses óculos de sol estão demais e bonitos, hein? É uma coleção itagana, com essa exclusividade alcoolista, tem peças levinhas, bonitinhas. Quem quer o modelo mais arrojado, com a lateral fechada, também tem. Tá fazendo o maior sucesso. A gente baixou de 120 pra 96 em seis pagamentos de 16 reais. Olha, seis parcelas de 16 reais, gente, um óculos de sol italiano, com design arrojado, bem moderno. Você tem que aproveitar e rápido, tá legal? Agora aqui, a gente tem armações pra... Quem tá precisando fazer um óculos novo, a gente tá com uma super promoção de armação, uma armação importada. Inclusive, a maior parte delas tem molinha na haja, são modelos modernos, cores, vários formatos. Seis pagamentos de 11 reais. Seis parcelas de 11. E aqui, olha, lente multipocal, Rodenstock. É tecnologia alemã de ponta pra fácil adaptação das lentes, em seis pagamentos de 30 reais. Então, você não vai perder tempo, vai vir pro Oculista e vai fazer seu bom negócio aqui. De segunda a sexta, das oito às seis e meia, no sábado das nove às duas e meia, domingo, horário de shopping. No Shopping Center Bulbom, antigo Shopping Center Matarado. Silvio Romero, no Tatuapé. Doutor Cincinnati Componente 124, na Lapa. Praça General Gentil Falcão, 106, no Brooklyn. Telefone... 262-9699. A Oculista. Óculos e lentes, contato ao Oculista.